Meus amigos, hoje mano, começando mais um vídeo pra vocês E meu amigo, vocês não perdem por esperar esse grande vídeo Hoje rapaziada mano, eu vou dar um moletom dos caçadores de lendas Pro meus amigos mano Mano, vamos estacionar aqui a caminhonete Tô com a caminhonete do meu pai alguns dias Enquanto o meu carro não fica pronto lá no Getúlio E velho, na moral mano Os meus amigos vão amar demais Até porque eu comprei um moletom e mandei bordar o nome de todo mundo Com um símbolo mano, igual esse aqui dos caçadores de lendas Que é a nossa equipe mano, os hunters, tá ligado? É o que a gente somos É o que a gente somos Mano, chega de enrolação Mano, já tá no final da tarde, já são 5h23 E o lugar fecha às 6h, só que a gente não chega a tempo Aí foi ó, fechou? Rapaziada, aqui está mano O casaco do time dos caçadores de lendas Mostra essa pra mim chefe Olha isso aqui do Renan mano Eu bordei o nome de todo mundo aqui atrás E na frente eu coloquei mano O símbolo dos caçadores de lendas Que coisa mais perfeita Eu fiz um pra cada um da casa Mano, ficou incrível, de verdade Eu fiz isso aqui ó, pra Dani Mano, eu fiz pra todo mundo lá de casa Pra todo mundo ter Eu dei até ideia pro Renato mano Vender esse casaco do time na loja dele Vamos ver se ele vai gostar dessa Mano, desse moletom véi Porque realmente mano Não é um bagulho mais louco que você já viu Não é um moletom mais da hora Mano, o Renato Ó, o Renato ele fez essa blusa aqui ó Mas essa, esse moletomzão Que ele, mano, na moral véi Sério, é do time É das escolas dos Estados Unidos, tá ligado? Mano, é o casaco do time Vira de trás, vamos ver de quem é esse aí Boquinha Bom rapaziada Já chegamos aqui Vamos andar Ai, moleque Ui Olha lá rapaziada Será que meus amigos vão gostar, mano? Vocês gostariam desse grande presente? Casaco do time dos caçadores de lendas, mano Eu vou falar pro Renato Vender na loja, mano De verdade mesmo Não, tem que vender, tem que vender Vou vender nervoso, velho Nervoso, né? Do, do Cris, mano É, mano É o casaco do time, véi Tipo Sabe aqueles mais popular? É Vai ter Vai popular Mano, os mais popular da casa vai ter o casaco do time Mano, vamos nessa que eu tô ansioso pra entregar os moletons lá pros meninos lá de casa Véi, de verdade Eles vão gostar muito, mano De verdade mesmo Bom rapaziada Chegamos já em casa Renato, segura aqui, mano Que eu vou dar um melhor presente Você vai dar o que eles mais querem? Mano, na moral Esse moletom aqui É insano, mano Gente do céu Meus amigos Eles vão babar na hora que eles veem isso aqui Quando eles veem, eles não vão acreditar Mano Tomara que eles gostem E eu vou dar a ideia pro Renato De vender na loja pra vocês também comprar, gente Mano Ficou muito Mas muito, muito mesmo Silêncio Parece que eles não estão Rapaziada Alguém está? Meus amigos? Ah, estão todos ali Oi Ah, Renato tá gravando caixa postal Mano, ele tá recebendo presente Daqui a pouco vocês vão ver Eu tô pegando a caixa Vamos fingir que não é mandou na caixa postal Vou deixar aqui E vamos esperar ele acabar o vídeo dele lá Bom rapaziada É o seguinte Esse moleque já terminou a gravação deles Eu voltei pra cá Porque ninguém sabe que todo mundo vai ganhar presente E o seguinte Sabe o que eu tava pensando? Eu vou esconder o mole-tom do aqui Porque ele não é caçador de lenda E eu vou esconder e falar que não fiz pra ele Que maldade, cara Na moral, mano Mano, ó o Guilherme Eu vou falar que não fiz pra ele Eu acho que ele tá mais esperando Porque a hora que a gente tava saindo Você falou que ia buscar uma coisa É mesmo? Mano, na moral Cheguei com os presentes Segredo Segredo Vai lá acabar safado o vídeo do Renato Vai lá É surpresa Não posso ver Não pode ver Vai lá com o Renato Vai lá com o Renato Que ele vai finalizar o vídeo lá Só ele veio aqui Como assim? Como assim? Mano, na moral O Gui é o que mais quer Então eu não vou dar pra ele Eu vou falar que ele não recebeu o mole-tom dos caçadores de lenda Porque ele não é caçador de lenda Ó, mano O Renato O Renato tá lá gravando o vídeo dele De caixa postal E mano, tá todo mundo ali, tá ligado? Então vamos esconder o mole-tom do Gui E ver se é esse Esse é esse Ó Esse aqui mesmo Do Gui Vai, vai, vai Esse mesmo Esconde, esconde Leva lá no quarto Lá pra cima Deixa lá no seu quarto É, leva lá Vai pra lá Bom, rapaziada Enquanto o Coronado leva lá no quarto Eu vou colocar todos os mole-tom aqui na mesa E quando meus amigos parar de gravar lá Ele já vai ter a grande surpresa Ó, da boquinha, do Thiago Eles estão acabando o vídeo Eles estão acabando o vídeo Eles estão acabando o vídeo Vai, corre, 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 corre Eles estão acabando o vídeo Da Dani A Dani tá ali também Boquinha, o Thiago Nossa, vai dar pra Dani Vai dar pro Gui O Gui vai ficar triste, mano A Dani O moletom E não vou dar pro Gui Daí, na moral Tá Mano, olha esse aqui Renan, Renan Embaixo da Dani Aqui, ó Eles estão lá Eles estão lá, eles estão lá, hein Com o Renanzinho Ele tá aí, aí Mano, eles vão armar de verdade Nossa, Vian, ficou muito nervoso Renato, mano Olha teu Renato Ele ficou nervoso, rapaziada Renato De verdade, mano Ficou bravíssimo Olha isso aqui Ficou muito massa, mano Que ideia Isso é mitoso, mano Minha gostura, velho Esse aqui, mano Olha o meu Olha o meu, mano Eu já vou até colocou o meu Nossa, ele escreveu errado o seu Você viu? Olha de novo Por quê? Ele escreveu errado Leonardo Você até leu devagar pra ter certeza Ah, isso aqui é a caixinha da CassiproSato Ganha meus presentes, tá? Nossa, você pegou tudo isso? Peguei Vamos pra cada carro? Vamos pra cada carro É cheirinho É cheirinho Mano, olha que louco Nossa, você ia ver o topo Pô, ideia que na Dani vai ficar aparecendo Olha a sala de aula de colégio, tá ligado? Mano, vai ficar tudo deformizado Olha que moletom brabo, rapaziada Olha isso aqui, mano De verdade mesmo Não, estilo, estilo Não, nervoso, não ficou? Só falta a Juliette, mas ficou brabíssimo De verdade, mano Ficou muito massa Meu Deus do céu Eu vou subir a janela Eu vou guardar isso aqui Onde você vai? Demorou, vai lá, vai lá Mano do céu Olha o seu coronado como ficou, mano Deixa eu ver, vira pra mim Parece que mandou a escrita errada Olha o dito Nossa, coronado, mano É coronado, cara Aqui é o cinema dos caçadores de lenda Mano Brabíssimo, mano Nossa, ficou muito top, mano Mano do céu Meus amigos vão amar Tá nervoso, mano Vou falar uma coisa de você Não, tem pra você Sabe o que você é? Parece aquela da terceira Isso, mano É essa a intenção É essa a intenção Gui, olha o presente que eu comprei Meus amigos, mano Eu tenho? Não Esse cachorro tá diferente? Não, não, Gui Vem cá, vem cá Você é bancada mesmo Cachorro? Mano, de verdade mesmo, Gui Eu vou explicar pra você Não, não é pra todo mundo Fala que não tinha um G lá pra colocar Não, não é É que o Gui não é caçador, Gui Nossa, o coronado tem, Gui É porque o coronado, ele me ajudou com esse vídeo O coronado é especial, fala na verdade Sabe o que me ajudou nesse vídeo? O coronado, ó, vem cá, Gui Só eu os dele A Dani não é caçadora também, Gui A Dani é É? A Dani é a jubai nos caçadores de lenda Nossa, Gui Não, mas você foi reprovado Você não passou Você passou no teste, você tinha o teste aí na sua mão Eu acredito Que teste? Ok, chegou Dani, você participou do vídeo comigo, você sabe o que é isso O Gui não tem, né? Dani, vem cá, Dani O Gui não tem, né? 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 É porque o coronado também ajudou no vídeo E aí, Dani? Você tá de brincadeira? Você tá me diminuindo? Olha aqui O Gui não tem, né? Safado, volta aqui Ó, Gui, ó Dani, você merece muito esse moletom dos caçadores negros Verdade Lógico, eu sou mais caçador que... Que o Gui? Que o Gui? Não, de verdade Coloca o moletom Olha aqui, mano Parece que a gente tá num coletial, velho Não, tá Dani certinho É, foi verdade, né? Dani É com Y? Tá certo Ah, não, é... Tá certo, Dani Mano, de verdade Coloca o seu coronado Me dá ligado Tem mais três que já sabia do vídeo É, 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 é Não, não, coloca aí, coloca aí Eu só quis fazer minha faculdade pra ter meu nome na vanda Nossa, Dani, ficou nervoso, mano Na moral mesmo Olha, não Gostou? Lembra que eu falei que ia gravar esse vídeo? Olha aqui que o meu faz Nossa Quer que eu bordo o seu nome no moletom do coronado? Não, obrigado, sapato Ô Dani, agora você que é dona da loja do Renato Garcia e do Flamte Por que vocês não fazem esse moletom pra vender pra rapaziada que tá assistindo? Eu gosto disso, só todo mundo de casa com a blusa Ô, de verdade Todo mundo com moletom Mano Todo mundo não faz todo mundo É mesmo Menos o Gui É, e os funcionários, tipo, o Bruno, o Gabi Mas por que ele me ajudou no vídeo? Tipo assim Não pode ter todo mundo Todo mundo não pode ter, tá ligado? É pra vocês sentirem a, tipo assim Tem as pessoas acima Mas, tipo assim, eu sou o funcionário mais brabo O mais brabo Ladrão Ladrão Mano, na moral, isso aqui vai dar briga, mano Não sei, eu acho que o cara aqui deixou É É É Brincada, eu comi Gente, o Gui Ô, vai estar aqui, você não fez com o Gui, mano Gui Você quer um pouco da minha? O que é isso? Olha lá, Renato Renato, mano, olha o que eu fiz dos Caçadores de Lendas, te juro Mano Eu sou um É claro, o Gui não é, né? Não fizeram pra mim, velho Nenhuma de participação Não, viado, é porque você não é caçador de lenda A Dani tem A Dani é caçador de lenda, praticamente Peguei, mano Nossa, eleceu A maiorzão, a mais gigante que tinha Olha o seu nome atrás, mano Que bonito Você tem que olhar atrás, mano, tem seu nome igual o meu Eu vi, cara, tô a primeira coisa com o Gui Você impressiona, menino Mano, eu tô nervoso Ô, por que você não vende na sua loja, mano? Juro que vai vender um monte, mano Eu quero 10% Mano, olha que louca, velho, de verdade Eu tenho uma dessa, igualzinha É, você tem uma dessa Sim, porque você tem uma dessa e eu tinha de outra cor Eu tinha uma vermelha Você quer, é legal que a camiseta de time da escola Você não tá no time da escola, Cris Mano, na moral, velho Você trabalha com outro grupo, né? Mano, na moral Ô, Renan Renan Faltou do Renan, ficou de quem? Do Boquinha E faltou do Thiago Cadê a minha? Vamos lá Vamos entregar pro Nam BMX É, Renan Ô, Renan, na moral, ficou muito louco, mano Não, ficou muito style Olha aqui, Dani, fica do lado do Rê Não Parece a mesma pessoa aí, pessoal minha É, igualzinho Igualzinho Agora eu tô aqui Pega aqui, Gui Ah, não Ô, Gui, de verdade, Gui Deixa eu te compensar Você tá escondendo, não, não Não O Gui não é caçador, velho O Gui não é caçador Eu fiz realmente pra isso Eu queria ter feito uma com o meu nome sem o caçador Era só isso Ele quis economizar Mano, na moral, velho O Gui ficou sem Dessa vez sempre ficou sem, não tem problema Mano, mas não é mito, velho Ficou o bagulho mais louco do mundo Vem lá Achei que eu ia tentar ver uma coronada Não, velho, é só os caçadores Mas o coronado não é caçador Mas é porque ele me ajudou nesse vídeo Não, foi um frango Saiu invejoso Invejoso, recalcado Não, mas ele... Vem cá, Renan do céu Renan, cê ganha eu, mano Cê ganha, sai fora, Gabi Nossa, eu vi aquele vídeo que cê fez Que eu sou seu inscrito E cê me deu O quê? Não, no vídeo Eu dei? Agora cê tá me dando Ué, eu só? Eu acho Gostou, mano? Não, não, não Você lembra que eu tenho uma blusa dessa do Xbox? Ah, é verdade Com os botão? Gostei Não, é porque o coronado tava no dia do vídeo Ele tava no dia do vídeo Se não é caçador de renda Se não é caçador de renda Nossa, mano Eu tirava do coronado Olha o pau quebrando Vai, passa a mão Olha ele atrás Tá bordado, mano Coisa aqui, apagar aqui, ó Daí fica um G e coloca o Gui aqui, ó É mesmo, é mesmo Mano Pronto Tá bom Vem lá o Thiago e o Boquinha O Boquinha tá aí? O Boquinha tá na toa O Thiago foi embora Ah, então eu vou dar pros meninos depois Os caçadores de trabalho É o expediente É mesmo, é mesmo Cadê? O Gui foi embora Ô, vem cá, mano Todo mundo Ô, Renan, vem aqui Todo mundo aqui, velho Olha como a gente ficou Parecendo colegial Vem cá, coronado Vem cá, ô, Renan Renatinho Estamos lindos Vem, mano Tudo bem? Vem cá, Renanzinho Nossa, mano Olha o tipo de história, mano A gente tá O mais descolado da casa, velho De verdade Não, a gente tá parecendo aqueles meninos de colegial Bem bonitinho Tá ligado? Não é bom, gente? Mano, nervoso Gostaram? Gostou? Não, bem legal, né? Ô, gente, agora deixa eu falar pra vocês Eu comprei pro Gui real Mas como o Gui não é caçador de lenda Mas como Eu falei que você não é caçador de lenda Que você não está Mas eu comprei Eu comprei Eu acho que você esqueceu Não, não, eu comprei Eu tirei daqui do pacote É, mano Eu tirei do pacote Ô, Bruno Pra você, eu também Você fez? Não Não, coitada Agora fiquei com dor Toma, Bruninha Puta, velho Do Bruno Do Bruno Eu não sei o que eu vou usar dele, eu acho Usa do boquinho Quer usar do boquinho Quer sentir um pouquinho só? Não fiz, já Está com o meu nome Eu vou fazer, ó Como eu percebi que os funcionários ficaram bem chateados O Gabs, o Bruno Eu achei Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou fazer pra todo mundo Eu vou comprar de novo Nossa Usa o cheirinho Não, esse cheirinho é meu aqui Pode usar, viu? Você vai sentir uma outra Seminubes Por quê? É ruim? Não estou, não? Olha, eu falei 60% de futebol É mesmo, mano O Bruno parece um futebol americano Vamos lá, mano Mano, nervoso Agora até o Bruno tem, Gabs Beleza O dia que o seu funcionário estiver dormindo Chama a outra Sai Sai, sai Sai, arranca Cadê ele aqui? Pega aqui Seu Vem, vem Tô, Gab Você merece isso aqui, Gab Você Eu vou colocar outro nome por cima Eu vou tirar o nome dele Vou colocar o seu Não, o Gabs Vai bravo Olha a blusa do Turacuzo Olha que gordo, velho É mesmo, é mesmo Olha o que minha blusa faz pra você Rapaziada, mano Se você gostou desse vídeo, mano Você, de verdade Gostou, mano, da blusa Você vai usar? Faz mais um aqui Eu vou usar já Tem meu nome, ó É, mano Cada um Eu ia fazer Sabe o que eu ia fazer? De verdade, Nemo Eu ia colocar só a logo dos Caçadores de Lendas Mas um ia pegar do outro E dessa vez agora tem o nome Não tem como perder Andando na rua O pessoal já vai ver que sou eu É mesmo Nossa, mano De verdade, mano Eu fiz Ela boa De verdade Foi cara Essas blusas É a mesma blusa Daquele outro vídeo É Agora eu bordei e coloquei o nome Nossa, bonita, hein Ficou legal, né, mano Ficou bem certinho Linda Mano Valeu, nego Valeu Mano E aí, Dani Você que já sabia Foi top A Dani, a Dani Ela não é caçadora Mas ela já sabia Não, mas você faz participações, né Você é elite Um dia Um dia serei, né Um dia você será Mano Olha como Você já pensou a gente Todo dia se ficasse assim Mano A gente ia parecer que ia estar Num colégio Mano Olha que legal De verdade A gente A gente Aparecendo aquelas pessoas Do sul-americano Eu tô no chutebol Mano Como a gente começa a cantar Os mais bravos Isso Mano Ficou top demais De verdade, mano Vocês gostou? Deixem muito seu like Se inscrevam no canal Se você não foi inscrito Demorou Valeu Falou Se inscrevam no canal Se inscrevam no canal